Fala galera, estou aqui na Califa com meu amigo Felipe e com a minha amiga Carol. E aí galera, beleza? Uh, bom demais, véi. E aí, me conta aí, o que vai acontecer aqui? Vai, diz que nós vamos pular do avião ali, né véi? Sério, véi? O Chico falou que vai me empurrar, Marcelo. Tá louco, brother, tu tomou a decisão de saltar de paraquedas? Hoje, véi, depois de quatro dias aqui com você, quatro, né, estamos aí já? Aham. Tive coragem para poder vir aqui por lá nesse... Ô, brother, fico muito feliz, véi, vai mudar a tua vida, fazer um saltinho aí com a gente. Eu ainda não estou com a coragem, não, tomara que ela chegue lá em cima, está voando por aí. É a primeira vez dos dois, né? É, primeira vez. Massa, massa. Vocês estão parecendo muito calmo, acho que vai dar tudo certo, está tudo numa boa. Acho que a gente está calmo até entrar no avião, né? É? Deixa eu ver esse equipamento aqui, meu, peraí. Deixa eu ver, vira de costas aí. Nossa, cara, tem um lance aqui, escrito aqui, falando que é perigosa essa parada, velho. Ah, mas é isso mesmo. E tem uma faca aqui, cara. Olha isso. Faca na caveira, mano. Tem uma faca aqui, brother. Meu Deus, isso é perigoso. Vou até prender aqui, ó, eles largaram. Ó, nossa senhora, que perigo, brother. Que perigo, brother. Tudo beleza? Não, não está não, o céu está solto aqui também, ó. Nossa, véi. Que perigo. Meu Deus. Pô, então, galera. Não risco nenhum, cara, risco nenhum. Vai essa faquinha voando aí, já pensou, corta uma orelha, né? Nossa senhora. E aí, galera, vocês querem mandar um alô aí para a galera do Brasil aí? Eu sou a primeira, agora vocês, hein, meninas. Vocês têm que vir aqui pular. Massa. Que vai, bicho. Vamos combinar isso aí, né, velho. Vamos combinar uma galera para vir pular aí. Vamos lá, gente. Te anima aí que vocês vão curtir pra caralho. Que contexto, velho. Aqui é o pico, velho. Que contexto. Pô, galera, fico muito feliz que vocês estão aí. Vamos fazer um salto. Lembra lá em cima de manter o queixo para cima. Lindo. Sorrisão. Tá, para a gente fazer umas fotos, um vídeo. Demorou. E tipo, aquele arte que vocês treinaram ali, faz um arte legal ali para a galera do... Para facilitar o trabalho do instrutor de vocês. Beleza. Beleza? Demorou. Mas algumas últimas palavras? Vamos fazer isso, cara. Ok, vamos fazer isso, cara. Skydive. Uhul, high five. Yeah. Vamos lá. É isso aí, velho, tá pronto? Nossa, você vai chegar em pé do avião, você vai ficar nervoso. Então, massa, velho, vamos fazer um saltinho aí. É, eu não vou ficar nervoso, né? Ei, Carol. E aí, mano? Tá quase. A mão já tá quase, olha lá. Massa, olha a galera lá. A galera tá vindo aí pra pouso. Olha aí o Lelo aí. Aê, meu, participou do vídeo aí. Vai pro Brasil, é nóis. Lulu, pequeno Ian. Massa. Ele já tá carimbado logo. Ok. Ok, pessoal, vamos fazer isso. Vamos fazer isso, mano. Vamos fazer isso. Vamos lá. Vamos lá. E aí, Felipe. Beleza? 7 mil pés agora, meu. Mais ou menos 6 mil pra subir. Como é que você se sente? É, pensando que a manhã é ruim, velho. É? Tá pronto? Tá suando a mãozinha aí, velho. Tá suando a mãozinha aí, velho. Tá suando a mãozinha aí, velho. Tá suando. E... Pronto pra fazer o solto? Não sei. Não sabe? Esqueceu do treinamento lá embaixo? Esqueceu tudo? Não, meu. Não sei não, hein? Mas, eu tenho um amigo de Colômbia aqui, velho. Tá? Você é um amigo de Colômbia aqui? Boa! Boa! Beijo vocês lá fora, ok? Vejo vocês lá fora, mano! Vejo vocês lá fora! Tenham divertido, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado! Tudo bem! High five for that! Valeu, Felipe! Valeu, você lutou! Oi, Marc! Oi, Carol! Marcel, me diga se eu estou fazendo algo errado, ok? Não se preocupe! Me diga como... Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Olha a minha câmera, tchau! Ela fez isso! Boa trabalho! Que contexto! É, Felipe! Vem aí, brother! Olha aí o cara! F***ing good, né? Yeah, meu brother! Pega aí, velho! Que isso, velho! Hã? 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 Conta aí, brother! Que isso! Que contexto, velho! Que contexto, velho! I have to do it by myself, my friend! Massa, velho! Ae, Carol! Nossa, velho! É difícil demais respirar! É? Tá descendo, né? Como é que foi, galera? Difícil, eu perdi, tipo... Eu não saquei, eu não saquei! Não, e me falaram assim, grita, né? Se você não conseguisse parar, grita! Quem disse que eu conseguia gritar? Mas eu consegui dar uma derrada lá pra dar uma... Não, e falar o Agnaldinho, eu testei! Não consegui, não consegui! Agnaldo, na hora eu não consegui, não saía nada! Não saía! Agnaldo! Massa, galera! Valeu por ter vindo aí! Valeu, mano! Prazerão! Estamos me sentindo muito feliz em saltar com vocês aí! E é nóis! É nóis na Califa, galera! É a primeira de muitas! Valeu! Uuuuuh! 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 Nice job! Really nice job! Uhuuu! Alright! See you guys next time! Thanks for coming! Skardive Elsinore! Uuuuuh! Valeu! Tchau! 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 Tchau!